Uma ciclista teve a sua bike roubada quando percorria a região ali do shopping de Três Lagoas. O Alfredo Neto tá comigo aqui já e tem as informações. Alfredo, bom dia, seja bem-vindo ao TVC. Conta pra gente como é que foi essa situação aí, Alfredo. Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC agora. Olha, feriado, estamos aqui em um bairro de Três Lagoas pra mostrar como é pacata a cidade, mas não é assim que parece. Uma ciclista ontem, por volta das duas horas, estava indo para o trabalho. Quando ali próximo ao shopping de Três Lagoas, ela acabou sendo abordada por um homem de moto. Homem esse que sacou um revólver calibre .38, colocou contra a cabeça da vítima, anunciou o assalto e roubou dela. A bolsa com os documentos, cartões de banco e também R$ 50 que havia dentro da mulher. Ela correu até a delegacia, a DEPAC, ali próximo, e registrou o boletim de ocorrência, aonde ela relatou o ocorrido. De acordo com as informações dela, o homem, ele era branco, magro, era cheio de tatuagens e estava em uma moto, uma CG 150. A polícia militar também foi informada e fez rondas pela região na tentativa de pegar o rapaz, desde o Interlagos até o novo aeroporto naquela região. Mas, infelizmente, o malandro conseguiu fugir e se esconder. Agora, a inteligência da Polícia Civil trabalha com informações, imagens de circuito interno da região para tentar localizar, identificar esse ladrão e levá-lo para a justiça para que ele responda pelo crime cometido e evitar que ele utilize esse revólver novamente para cometer roubos e também, possivelmente, assassinatos. Já sabemos que essas armas na mão de ladrões é um perigo para toda a sociedade, Rodrigo. São, você acha que esse caboclo vai muito longe? As outras pendentes, a cidade cresceu, a polícia militar, o 2º Batalhão, está colocando um efetivo, tentando colocar mais policiais, mais viaturas na rua. Mas, conforme cresce a demanda, cresce a mão de obra da polícia, a demanda tende a aumentar e, infelizmente, a gente vê que o cidadão aproveita, ele acha essa sensação de impunidade de ter passado das 24 horas na rua. Ele vai sair, vai fazer outro roubo e vai continuar tentando fazer mais vítimas até que os policiais consigam alguma informação que possa fazer a identificação dele e, assim, fazer a prisão. A Polícia Civil já trabalha tentando pegar imagens de comércio, de algumas lojas ali na região, para poder tentar identificá-lo e prendê-lo. O problema em Três Lagoas é que é uma cidade bastante esparramada. Ali ficou fácil para o ladrão fugir, tanto para o Paranapungá, quanto aqui para a região da Lagoa, quanto também lá para o Montanini. E são diversas frentes que a polícia tem que fechar, ao mesmo tempo que havia uma ocorrência de tentativa de roubo no centro e uma outra ocorrência de violência doméstica no momento e as polícias estavam atendendo. Então, fica bastante complicado para a polícia conseguir atender no momento de pronto. Mas os policiais fizeram rondas na tentativa de localizar e a Polícia Militar e a Polícia Civil já trocam informações para tentar identificar esse homem e levá-lo para trás das grades e retirar da mão dele esse revólver que foi utilizado nesse crime. Rodrigo.